Neste vídeo nós temos aqui duas funções, esta função e esta função. Queremos derivar esta função e esta função. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Que tipo de estratégias é que vocês iriam utilizar para derivar esta expressão ou para derivar esta expressão? Será que seriam as mesmas estratégias ou será que seriam diferentes? Pensem um pouco sobre isto. O objetivo não é tanto calcular as derivadas até ao fim. É simplesmente pensar que tipo de estratégia, que tipo de abordagem que nós iríamos ter para derivar cada uma destas funções. Então, vamos começar aqui talvez por esta. E a forma como eu gosto de pensar isto é olhar assim para esta função, digamos que de longe, de cima, como um todo. E percebemos que isto é seno de qualquer coisa. Há aqui um certo bloco que é o argumento deste seno. Então nós vamos pensar nisto como sendo o seno de qualquer coisa, de todo este bloco. E este bloco aqui nós podemos representar com uma cor diferente. É todo um bloco que está dentro do seno. Quando nós temos uma situação destas, por exemplo, temos um grande bloco em que estamos a calcular o seno disso tudo, ou um logaritmo disso tudo, ou eventualmente estamos a elevar tudo isto a uma potência, nós utilizamos a regra da derivada da função composta. Eu vou escrever aqui. Utilizamos a regra da composta. E como é que funciona esta regra? A ideia é a seguinte, é pensar todo este bloco como sendo simplesmente um x e pensar que temos aqui seno de x. Começamos por derivar esta primeira função, esta função, digamos, a função que está do lado de fora. Então, derivamos seno de x e vamos obter cosseno de x. Vamos obter cosseno de x. Mas atenção! Aqui não tínhamos um x, tínhamos todo este bloco. Então, no lugar deste x, nós vamos colocar todo este bloco. Vamos colocar todo este bloco aqui. Vai aparecer este bloco aqui. E depois não nos podemos esquecer de multiplicar pela derivada de todo este bloco. Então, vamos pegar aqui em x² mais 5, multiplicá-lo por cosseno de x. Vamos colocar aqui todo este bloco. E agora, vamos derivar. Bom, e agora isto ainda não terminou. Porquê? Porque agora temos de derivar esta parte. Reparem que esta parte é o produto de duas funções. Então, desta vez, vamos aplicar a regra do produto. E como é que se aplica a regra do produto? Então, nós temos aqui dois blocos. E a regra do produto diz que a derivada desta parte vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Portanto, aqui podíamos continuar as nossas contas. Não é o objetivo deste vídeo. O objetivo deste vídeo não é, de facto, fazer as contas até ao fim. É mais pensar que tipo de estratégia é que nós utilizamos para derivar uma certa função. Vamos agora ver o que é que acontece aqui em cima. Então, neste caso é diferente. Quando nós olhamos para isto como um todo, percebemos que esta expressão aqui é o produto de dois blocos. Um seno de qualquer coisa multiplicado por um cosseno de qualquer coisa. Então, nós vamos ter uma situação bastante mais parecida com esta, em que vamos aplicar a regra do produto. Regra do produto. Então, temos aqui este bloco e depois temos aqui um segundo bloco. Então, pela regra do produto, nós vamos derivar esta primeira parte e vamos obter a derivada de seno de x² mais 5. Portanto, vamos derivar esta primeira parte e agora vamos multiplicar por cosseno de x, sem derivar. Ou seja, colocamos aqui este bloco. Não vale a pena colocar cosseno de x. Já sabemos que esta bola aqui, a azul claro, representa este bloco aqui, que vamos multiplicar por esta derivada. E depois, vamos somar com esta primeira parte, que não derivamos, portanto, deixamos simplesmente assim, multiplicada pela derivada desta segunda parte. Ou seja, pela derivada de cosseno de x, que vamos representar aqui, simplesmente, a azul claro. Reparem que ainda não terminou, porque agora temos aqui uma derivada para fazer. E enquanto que esta derivada é uma derivada simples, é uma derivada da função cosseno, vai dar menos seno, aqui temos algo mais complexo para derivar. Aqui ainda temos de aplicar uma regra de derivação. Reparem que agora é seno de qualquer coisa que temos de derivar. Portanto, aqui vamos ter de aplicar a regra da derivada da composta. É uma situação parecida com esta. Ou seja, aqui agora vamos utilizar a regra da composta. Bom, e podemos continuar aqui as nossas contas. Mas não é esse o objetivo deste vídeo. O objetivo deste vídeo é mostrar-vos que, nós temos de adaptar as nossas estratégias à função que temos. Aqui, por exemplo, nós temos seno de um certo bloco. Então, começamos por usar a regra da composta. E depois, mais tarde, utilizamos a regra do produto. Aqui é o contrário. Aqui é a derivada do produto de dois blocos. Então, começamos por utilizar a regra do produto. Depois teríamos de aplicar a regra da derivada da função composta. E aí, depois, que temos de aplicar a regra do produto. E aí, depois, o produto que temos de aplicar a regra da tipo de planta. E aí, depois, o produto que temos de aplicar a regra da liberdade da informação.